Deixe, pode ver, pode ver Caio a minha banda, só quem sabe eu de lua tá Saberar e dar valor, dar valor Vale quanto pesa pra quem presta o lucro O mundo do amor, do amor Vou eterno pra congelar, o inferno pra outro lugar Vou eterno pra consumir, o inferno Por aqui Por aqui Bora daqui Bora daqui